Oh, meu Deus! Obrigado, Deus! E aí, cara de cu! Olá, como? Nós decidimos fazer parte 2, porque a nossa parte 1, o vídeo, foi que muitas pessoas gostaram, e nós estávamos muito felizes com isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre o primeiro dia que nós nos reunimos. Mas antes de começar, a gente queria agradecer por toda a interação que vocês estão tendo aqui no YouTube e no Instagram, principalmente. A gente tenta passar o nosso dia a dia da forma mais engraçada e da forma que a gente é, né? E se isso faz vocês rirem um pouquinho durante o dia, já faz a gente se sentir melhor. Então, muito obrigada! Muito, muito obrigado! Então, quando nós estávamos falando no WhatsApp, dia a dia, noite a noite, nós estávamos compartilhando sobre a cultura e a comida, como a comida tradicional brasileira, pastel, e também, feijuada, e também, feijuada, e também, eu compartilho sobre a comida tradicional para ela. Mungkite nasi lemak, nasi lemak, nasi lemak, e a lasa, spicy, uuuuuh, muito bom! Também compartilho sobre a foto que eu visito em Dublin, um de a foto foi, eu acho, Lama, o Bidneck, oi, 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 oi! Aí, quando eu vi essa foto da Lama, eu falei, onde que foi isso? É aqui perto, eu quero ir, pelo amor de Deus, me fala! Porque eu visitei o Phoenix Park, e lá tem um monte de viadinhos, gente, oh meu Deus, é a coisa mais fofa! E daí ele me convidou E eu fiquei meio assim Ah, meu Deus, era pra ser só virtual Eu aceitei, né? Ele ama, eu queria Foi tudo acontecendo de uma maneira tão, assim, genuína, sabe? Ele sempre me respeitou tanto E daí eu falei, ah, com certeza ele entendeu Que não vai passar disso E ele quer uma amizade comigo também Então eu super fui Porque, gente, realmente, no começo Era muito, muito, muito amizade mesmo A gente se respeitava muito Então eu aceitei logo e vamos pra house After we discussed Then we decided to meet In her school And then we went to the Brazilian restaurant And we ordered coxinha and guarana Primeira vez que ele tomou guarana Refrigerante Ah, again Refrigerão Camarão Ah, não, 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 camarão Cocinha Café Mileno Mineiro Café Mineiro É um dos lugares mais famosos aqui de W Pra comer coisa brasileira We went to Hope by taking the train Mais chegando lá Mais chegando lá Mais de vergonha Ele não me falou que ia ser uma escalada numa montanha, né? Quase Quase Vamos lá E daí durante o passeio eu fui só vendo que ele era doido Meu Deus, é doido Ele é doido, não tem parafuso não Eu pensei, gente Se ele tá assim, ele é super tímido e ele se sentiu à vontade pra ser ele comigo Então realmente é uma amizade que vai dar muito certo Porque ele foi ele Brincou, ele fez palhaçada, ele ficou tentando me fazer rir Então eu meio que fui também me soltando e fui sendo eu, né? E aí a gente tirou bastante foto Eu vou colocar alguns momentos aqui pra vocês Do nosso primeiro encontro Mas tão romântico Sim, tão romântico Mas, infelizmente, nós não conseguimos ver a rama Porque ela foi de uma distância, muito longe Porque às vezes elas ficam perto da seca Porque é uma fazenda lá no topo, né? Infelizmente a gente não conseguiu ver Mas aí a gente tirou bastante foto Fiz um book dele lá, meu filho Um ensaio todinho pra ele E daí a gente voltou andando pra estação do Dart, né? E era bem longe E no caminhão a gente viu um gatinho Muito sem vergonha, o gato Pedindo carinho, gente Aí a gente ficou fazendo carinho no gato Tava gordo aquele gato E tinha o mar, né? E algumas pessoas caminhando Aí a gente sentou num banquinho lá pra descansar Porque, meu Deus, era muito longe, viu? Da estação E daí tinha um cara tocando violão E depois disso, a gente voltou pra estação porque tava ficando tarde E depois disso, a gente voltou pra estação porque tava ficando tarde O kebab é uma comida tradicional turística Uma das minhas amigas favoritas em Dublin Delícia Muito bom Vocês verem como não era nada assim de romântico, de tudo A gente comeu o kebab na parada de ontem Tava tudo muito divertido Tudo muito divertido, tudo a gente ria muito A comunicação, não vou nem dizer pra vocês como que funcionava, né? Era mímica E usar o celular toda hora pra colocar no tradutor E foi muito legal, eu achei demais Tudo muito do nosso jeito, que a gente é bem doido e foi muito bom Fala demais, né? We talk a lot Yeah, we talk a lot Like We don't want to make this video too long So we try to separate into different parts E foi assim que a nossa amizade fora da internet começou So that's it for today If you like life for the part 3 Just do the same Previous video Hello mine Hello mine Hello mine Quero mine Quero mine Ah, segue a gente no Instagram Porque lá é o nosso dia a dia Comidinhas, receitas Eu trolando o Caio Caio me trolando Lá é o dia todo a palhaçada solta, hein? Muito obrigado Beijo 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 Tchau Até mais Tchau 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 E aí Tchau 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 Taca-lô? Muito taca-lô! Impression. Ah, minha primeira impressão. E depois... Muito taca-lô! Taca-lô! Meu Deus, porque eu fico. Você é como um fish. Um fish. Não me julgue com seus olhos. Mas antes de começar... Alinha! Não! Agressão! Agressão! Eu vou trabalhar full-time. Porque... KU! 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 KU!